Música Lei e responsabilidade do Presidente da República Lá sai prioridade do José Ramos Horta Música Presidente da República José Ramos Horta Rafa em aula abertura da Conferência Internacional e Auditório NTL-RERA segunda semana no ATT Lei e responsabilidade do Presidente da República Nébê Parlamento Nacional aprova ona No arruca o ex-Presidente da República Francisco Guterres Luolo Nébê la Consegue Promulga Né parte a re lei refere a sai prioridade durante o meu mandato Presidente Luolo Rascicla la promulga Tempo lei e hau las prioridade Parlamento Nacional quinta legislatura Ia loro sanú resinen fulam maio né aprova ona Projeto lei con la responsabilidade do Presidente da República Nébê apresenta Rússia bancada-governo PELIP Fretilin Nocunto No arruca queras Ba ex-Presidente da República Francisco Guterres Luolo A tu promulga Mãe bê E xefe Estado Né La Consegue Promulga To mandato remata Ia loro sanú resinencia fulam maio né Bem-vindos si Ménes Zémen Ia loro sanú resinencia fulam maio né Ia loro sanú resinencia fulam maio né